E aí, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Eu sou o Héquio Ferreira e estou aqui para te convidar para a estreia do Chefe de Família, o reality show mais gostoso da TV do Espírito Santo. Sábado, duas da tarde. Além de você ficar com água na boca, sabe, vendo tudo que o pessoal vai preparar, você vai se divertir bastante. Eu vou ter um quadro onde a minha missão é sacanear o programa e os participantes. Você vai ver também Alessandro Heller, esse chefe renomado, dançando uma música que é sucesso no TikTok. É o nosso Chefe Tok e tem muito mais. Não perde, sábado, às 14 horas, Chefe de Família, aqui na TV Vitória Record TV.